A gente continua reto aqui, passando depois do túnel, e acho que é, aqui mesmo, chegamos, olha, já tô vendo que tem algumas estátuas, velho, vou parar meu carro aqui, porque tá fechado a entrada, chegamos na fábrica dos Minions, velho, que maneiro, Pocão, nossa, olha o tamanho dessa fábrica, com as estátuas, sim, não, o mais da hora, olha o avião que tem ali do lado, Spock, sério que foram eles que construíram isso? Ah, eu acho que sim, olha, tem que ter alguns deles andando ali dentro, deixa eu falar com o porteiro, mano, porque a gente precisa entrar e guardar os carros, né, eu esqueci que eles são baixinhos, Pocão, deixa eu falar aqui, oi, sejam bem-vindos, vou abrir para vocês, mas lembre-se, não toquem em nada, tudo bem, carinha, pode deixar que a gente só quer visitar aqui mesmo, né, Spock? Só dar uma olhadinha, só visitar, a gente não vai relar em nada Tá, tranquilo, tá, pode abrir, moço, pode abrir sem medo Acho que a gente abriu já, mano, abriu, uou, bora, Spock, que da hora a fábrica, mano, eu sei... O tamanho desse pátio Sim, mano, eu sempre vi Tem até uma galinha ali, ó Eu acho que é um dos experimentos dele, deixa eu falar com esse Minion aqui E aí, cara, maneiro a fábrica, essas estátuas são lindas, elas estão segurando... Nossa, eles... os Minions são tão assim que eles fazem uma estátua deles gigante ainda por cima segurando uma batata, velho Né? Ou eu só... e se eu pegar essa batata? Não, deixa eu falar Tá, Spock, faz o seguinte, cara, eu quero muito dar uma volta nesses veículos dele, cara Mas, ó, daquele lado tem Minions, mano Calma, você não vai subir no avião, né? Vou, mano, distrai esse Minion que tá aí do seu lado, velho Porque eu quero, mano, só dar uma olhada nisso aqui, velho Então, Minion, qual é o seu nome? Ah, peraí É, é, olha pra cá Opa, calma, Spock Eu caberinho dividido Tô pegando jeito, mano Tem gente que sobe logo Ah lá, ele te viu, autêntico Mano, eu já fui, já fui, passa... Cara, Spock, que épico, mano Nossa Tá bom, já deu Não, mano, olha que da hora, cara Eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta por fora aqui da fábrica, cara Meu Deus, vai dar ruim Spock, você esqueceu que eu sou um piloto exemplar, mano Nossa, daqui dá pra ver a fábrica inteira, velho É grande? Tá grandinha, mano A fábrica é muito da hora Mas beleza, deixa eu colocar o helicóptero Se é que isso é um helicóptero, pode ser chamado helicóptero, né? Eu vou colocar essa nave de volta no lugar Ah, antes que ele perceba que eu peguei, Spock Conseguiu distrair ele o máximo aí, mano? Ah, ele distraiu, ele nem tá olhando pra você agora Ele tá apreciando as estátuas, né? Tá, vamos lá Para, 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 para Ah, pousei? Caraca, melhor do que tava Nossa O cara quando ele chegar aqui, ele vai falar Mano, sou um ótimo manobrista, né? Mas tudo bem, vai, Spock Vamos visitar a fábrica Antes que a gente seja expulso por estar mexendo nas coisas, velho Foi muito maneiro esse rolê que eu dei naquela nave Olha aqui os bilhões trabalhando Olha o cara em cima daquelas empilhadeiras, sabe? E os outros ali carregando as caixas O que será que esse milhão tá fazendo, velho? Deixa eu falar com ele Ué, cara, o que você tá mexendo nesse computador? Gostariam de testar a minha roupa de invisibilidade que estou criando? Está do seu lado Ah, ok, né, Spock? Vamos testar Ó, Tate, se a gente sumir, não aparecer nunca mais Spock, vou testar, mano Deixa eu vestir ela Pera aí É... Peguei tudo Sumiu! Tô invisível, mano? Tá É... A roupa de invisibilidade, ela... Eu não sabia onde você tá, mas tudo bem Eu acho que eles estão arrumando, né? Acho que ainda tá... Como ele disse, ele tá criando Deixa eu ver, mano Eu vou tentar tirar aqui O capacete E apareceu Que legal, olha, ela é... A única coisa que não deixa invisível é essas coisinhas aqui que mostram onde tá ela Tá, Spock, testa você, mano Toma aqui, ó Pega ela Oita, joguei a roupa de invisibilidade no chão Ah, ainda dá pra ver ela Achei que... Dá pra ver, é a falha Ih, olha lá É, Spock Minion, você só precisa corrigir a cor branca e verde que você colocou nela Ah lá, você não tá me vendo mais, ó Tá Na verdade, é Tô sim, Spock É, coloca aí no lugar e vamos continuar visitando a falha Ele tem um bonequinho de Minion, velho Esses Minions são... São um bichinho Eles se amam, né? É Eita... Amam o próprio? Olha, Spock, olha esse chão, mano Tá deslizando, cara Ah... Opa! Eita, olha esse Minion aqui, deixa eu falar com ele Acabei de inserar o chão, ficou bem limpo Nossa, ele usou essa... Nossa, Spock, ele usou isso aqui pra inserar o chão, velho Ah... Achei de eu ver pra Carol Spock, esse... Eu acho que ele inserou até demais, mano Porque, olha... Né, deixou muito liso Dá pra deslizar, mano Ui Uou Parabéns, Minion O chão ficou limpo de uma maneira que... Você não faz ideia Tá bem, Maranhinho Tá lejo, hein Espera um pouquinho Dário Tá Vamos, Spock, vamos continuar visitando a fábrica Tem que andar assim pra não cair É, cuidado aí, mano Vai... Olha onde você tá pisando Eita, ganhei umas batatas aqui Tenho que assar todas essas batatas Pode me ajudar? Ok, Spock Ele me deu um pouco de batata e um pouco de carvão Deixa eu ajudar o Minionzinho, mano Tadinho do cara, velho Tadinho, tadinho Vamos colocar aqui pra assar algumas batatas Mano, batata me lembra uma música, velho Não, não, é banana, né? Oi? Banana 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 Pronto, Spock, tô ajudando aqui Coloquei todas as batatas aqui pra assar pra ele, velho Deixa eu fechar aqui a fornalha também Tô contribuindo aqui pro serviço Aí, contribuí, agora é só fechar Pronto Pronto, Minions É, eu sei, aqui, parece que você tem muitas batatas ainda pra passar Tipo serviço, né? É, mas a gente já te ajudou Tá ali, tá tudo ali dentro do fogão É só você pegar daqui a pouco, vamos, Spock Antes que ele queira que a gente faça alguma coisa Eita Eita, tá ouvindo, mano? Opa Opa Que isso? Música, velho? Caraca Estou de férias Eita É um show de Minion aqui, velho Olha lá Que maneiro, cara É, é, é Ter um Minion é errado, né? É, eu acho que isso daí é verdade, Spock Se não é um Minion não, mano Cara, o que que isso? Por que que ele acha que ele é um Minion, velho? Será que é por causa que ele só tem um olho também? Ih, tem um banana aqui, ó Esse daqui é de outro filme Ô, amigo Se você não tiver fantasiado, você é de outro filme, tá? Mas que legal Na fábrica deles, eles têm um próprio show, sabe? Olha, tem uns Minions aqui dançando também Banana Banana Que legal Você visita a fábrica, tem show ao vivo e ainda ganha banana, mano Beleza, vai, Spock Vamos continuar vendo o que que tem por aqui, cara Corredorzinho, que maneiro Sim, olha, daqui Daqui dá pra ver Olha que maneiro Tem mais daquelas naves por ali, tá vendo? Sim Fábrica dos Minions Um lugar bacana, hein, Spock Bem maneirinho Diferenciado, é diferenciado Caraca, Spock Nossa Olha a fábrica, mano Tem um Minion aqui na esteira Tem Até preula, velho Tem Minion aqui Olha a moto A motinha Spock, eu vou subir, velho Autêntico Você tá muito travesso Olha aqui, mano Que moto maneiro Será que ela anda? Tá Ah, tá sem combustível, mano Eles tão Acho que ainda tão mexendo nela, velho Porque não É, tem que inventar o combustível também, né? Eles inventaram a moto sem o combustível Legal Spock Olha essa nave, velho Caraca Olha ainda Olha a pintura Sim, mano Deixa eu entrar dentro dela Pera Nossa Spock Que da hora Ah Também sem combustível, mano Eles Legal Eles inventam o veículo Mas não inventam combustível Mas olha só Pelo menos a asa O sistema de asas Tá funcionando, cara Consigo mexer Deixa eu ver como é Verdade Olha que da hora por dentro, mano Muito fera Essa nave Cara, esses minions mandam bem nas construções Olha esse robozão aqui, Spock Gigantão, né? Caraca Mano Se bem que eles Protegeram com esse campo de força aqui Ah Não dá pra entrar Senão eu ia subir também Nossa Épico, velho Cara E pensar que bichinhos Os minions desse tamanzinho Fazendo coisas gigantes, né, velho Meio desproporcional Calma que eles não estão te chamando de anão, não É São bem pequenininhos Olha, tem um minion diferente aqui Ele tá segurando um míssel, velho Ah Estamos meio ocupados por aqui Podem ir lá pra fora? Nossa Ah, desculpa aí, viu Foi mal, tá, senhor Segurando Ele tá segurando um míssel na mão dele Mas tudo bem Ok Vamos ver os amigos Esses outros minions que estão aqui por cá Que eu tenho certeza que eles São mais maneiros que esses aí, velho Oi Tudo bem, cara? Tudo bem? Seu treinamento começa com essa arma Não se preocupe Os alvos são robôs Eita Que treinamento, Spock Eita O tamanho da bazuca Spock Eu ganhei uma bazuca, mano Eu vou mirar Nossa Pera aí Deixa eu mirar ela Calma Ah, isso daqui são os robôs, né Nossa Sumiu Que hora? Destruiu o alvo, mano Ah, voltaram Nossa, vai lá, Spock Tenta você agora, velho Aqui? Não, nesse aqui ainda No primeiro, velho Nossa Vai Caraca Batou um minionzinho Que tava aqui, velho Aparece Eu acho que ele volta também, mano Eles são imortais É, maneiro, mano Nossa Por que esses minions gostam de coisas explosivas, velho? Pera aí Deixa eu mirar aqui com um negocinho Chabau Chabau Pronto, acabou minha munição da arma Olha esse outro mínimo O seu treinamento será feito O seu próximo treinamento será feito com essa arma Pulse rifle Deixa eu ver Nossa, Spock Muito forte, velho Treina pra você ver Olha lá Tô mirando Apareceu, tomou Deixa eu ver Ah, eu acho que ela tem variações de tipos também, ó Tem Se você apertar Shift e botão direito Ela muda, ó Tá na versão agora mais rápida Tum, tum A versão automática Deixa eu ver a última versão É a versão Bum É São só essas versões dessa arma Legal, velho Vamos pro próximo treinamento Use essa arma agora Agora Eita, o robô tá te batendo, Spock É, sai O robô tomou vida, velho Ganhei uma nova arma, Spock Deixa eu ver como que é essa daqui Bum Nossa, forte também, velho Caraca Deixa eu ver se ela tem outra variação Nossa, tem uma versão meio que de 12 dela É, tipo, que os tiros se estilhaçam Olha só que maneiro E, por último Tem a... Eita, o robô vindo pra sair de você, Spock Sai, sai Vai, mano, calma Calma Pronto Caraca, Spock Você tá destruindo as coisas Acho que os meninos vão ficar... Eu arrumo o menino Eu arrumo Acho que eles vão ficar meio bolados com isso daqui que a gente fez, mano Mas, ó, é... Tá tudo de boa, velho Nossa, Spock Velho, eu usei um tiro que destruiu o Obsidian E acertou lá dentro da fábrica, mano Eita E varou Olha lá, tô vendo a nave Cara, vambora daqui Eita, tem um... Foi mal, cara É, do nada falaram que eu tinha um treinamento com arma aqui E eu não tenho culpa Vi você treinando Vi você treinando Que tal nos ajudar com o monstro que está preso ali do lado Eita, Preula Tá Nossa, Spock Eu vou fazer uma escadinha aqui pra gente Porque o negócio deu ruim Eu vou acabar com esses meninos Nossa, velho Esse monstro tá... Tá bolado, velho Caraca Ainda bem que ele tá preso com... Como fala? Por esse campo de força O cara já me deu um tapasso, velho Deixa eu falar com esse menino aqui Está aqui o cartão para entrar na sala A senha do baú é 7894 Legal O lugar de colocar aqui, ó Eu vou abrir um caminho, calma Pera aí Calma, deixa eu pegar o tiro certo Não, não é esse Ai Foi mal, Spock Calma que eu vou abrir aqui uma... Aí, ó Eu tô abrindo aqui a passagem pra gente, velho Aí, limpei, mano Deixa eu ver aqui 7894 Mano, o baú foi explodido também Não tem nada aqui nessa sala Ah, abri aí É, Spock A gente vai ter que ajudar o monstro Com... Com que não... Nosso! Ele escapou! Tá aqui embaixo Nossa Cadê ele, velho? Voltou Caraca Spock, a gente tem que... Mano, vamos matar esse monstro Antes que ele se escape daqui de dentro, velho Pega as armas que a gente ganhou dos minions E vamos arranjar um jeito de subir, velho Pera aí Você já fez uma escadinha aqui improvisada, né? Tá, vem, vem lá, Spock Cara Tem que... Eita, preula Eita, ele já tá encarando já Tá, tudo bem, Spock Preparado? Vai, mano Mete bala nesse... Nesse monstro Calma aí Ele tá mirando em mim, mano Deixa eu passar pra cá Deixa eu subir aí de novo Vai tirando o Spock Vamos, vamos É no monstro, não em mim, velho Morre Ele vai morrer, ele vai morrer Ele grudou Ele grudou no campo de força, mano Eu tô usando esse... Ai, ai Foi mal Eu tô usando um tiro mais... Um pouquinho maior, velho Spock, cara Ele... Vai Morre Agora ele vai Agora ele vai morrer Acabou a munição dessa arma, velho Caraca Eu tenho... Deixa eu testar essa daqui Spock, eu vou testar uma arma Não, ia estar sem munição, velho Senão eu ia testar um... Um rocket nele Vai, morre, monstro Morre Acabou a munição de outra arma, Spock Tem um rocket, tá Mas tá carregado? Tá, do seu? Tá Spock Tudo pelo bem Dos minions, velho Não tá, não Vai Eu vou ter que pegar... Eu vou pegar mais munição lá com... Com os minions do treinamento, velho Deixa eu pegar aqui Valeu, amigo Valeu Ah, o minion daqui do rocket Ele voltou também Já me deu outro... Mais munição, velho Caraca, Spock, você já tá boa Ó, vai Nossa Toma... Mano Como é que a gente vai fazer, Spockera? Morre Tô tirando, ó Tô tirando Tá, eu também tô tentando, velho Vou mudar pra... Eu vou mudar pra um... Quanto civito ele tem? Não sei, mano Vou mudar pra um automático, velho Matamos! Ih Matamos, velho Boa Sumiu, ó Caraca, começou até a chover Spock Eu acho que o chefe dos minions vai querer falar com a gente de toda essa destruição que a gente fez aqui, mano Eu acho que deu um probleminha, né? É, então, né? Deixa eu jogar Acabando com o setor inteiro Joga fora isso Por mais que a gente limpou ali pro cara Eu não sei de nada dessas armas aqui Caraca, Spock A gente tava armado pra guerra, velho Vamos lá falar com o chefe deles então, né, Spock? Ok Foi você, qualquer coisa Não, não Foi você Ok Não, deixa eu ver essa sala daqui Não, aqui não é nada Aqui é uma sala... Nossa, teve zona de plasma, velho Caraca, assistindo logo um Kung Fu, velho Foi sombolado, hein? Sim E... Eita, aqui é a sala do chefe, velho Ai, ó Vai você na frente, vai Cadu de cabeça Obrigado por ajudar com o monstro Tenho um presente pra você Espero que goste Legal Nossa, achei que ele ia me meter o pau, velho Oxe Eu ganhei... Vem cá, Spock Vamos aqui fora, velho Testar isso que ele nos deu Ganhamos uma staff, velho De minions Olha só Olha que maneiro, Spock Caraca Podemos ter minions agora, mano Caraca, agora eu tenho meus próprios minions Ih, olha só Olha aqui, Spock Eles tão me carregando, velho Ganhamos minions que podem trabalhar pra gente agora Deixa eu ver, vai Vamos andando pra lá, minion Olha lá Spock Eu... Não vou embora de carro, mano Vou embora de minion, velho Olha isso Caraca Que maneiro Pera, eu tenho... Não, não, pera, pera Antes da gente ir embora de... Eu vou levar uma recordação daqui, né Além desses minions Cadê as galinhas que estavam andando por aqui, Spock? Vou pegar essa galinha aqui com o meu minion, velho Minion Vem cá, faz favor Pegue essa galinha Pera Aqui Pegou? Pegou Acho que já tá na mão de algum deles Deixa eu ver Aí, Spock já tá ganhando Ó, o minion levando a minha linha Vambora Vambora Minions Alguém me carregue, por favor Aqui, por favor Aê, boa Já tô indo Spockão Cara Que da hora Eu só sei que agora eu vou dar um fora daqui Tá ligado, meu irmão Com meus minions E qual que deve ser a nossa próxima aventura, mano Não sei, Altente Mas eu acho que vai ser uma aventura super épica Mano, olha que legal, velho Matamos um monstro e ganhamos minions, velho